Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo, hoje eu estou em Itiquira, aqui no sul do Mato Grosso, bem divisa com o Mato Grosso do Sul, uma região muito boa que hoje, antigamente era só pecuária e hoje é agricultura e pecuária, e eu estou na fazenda saúde, saúde para o pasto, saúde para o gado e saúde para o bolso do dono, é essa a ideia, mas o que acontece, essa área aqui, ela foi reformada, foi feita a reforma e veio um ataque aqui violento de lagarta, e também começou a surgir pragas, plantas daninhas, para você ter uma boa formação, o momento que existe para você eliminar as invasoras de forma definitiva, é você agora, na formação, você aplicar o herbicida, o herbicida para eliminar essas pragas, ele não precisa ser muito poderoso, ó, você começa a perceber que a planta, ela já está, ela já está tombando, ela já está sentindo o efeito da intoxicação, faz quatro dias aqui, que já foi feita a aplicação, e a planta já começa a sentir, daqui a alguns dias, essa planta, essa planta vai estar morta, ó, isso aqui já é efeito da intoxicação, ó, ela já está toda, ó, toda sentida e ela vai morrer, o que que acontece, todo o banco de semente que existia aqui, ele vai, ele vai germinar e vai dar origem a essa planta, muitas vezes o pecuarista fala assim, ah, mas o capim vai crescer e vai fechar e não vai dar espaço para a plantaninha, beleza, concordo com você, só que o gado não vai comer o capim, vai comer o capim, a hora que o gado desafogar o capim, a planta daninha vem, e sabe o que que vai acontecer? A planta daninha, ela vai produzir semente, então, para que que você vai deixar a sua área, o ano que vem, está altamente empraguejada, tá? Então, vamos eliminar agora, no período, na fase de formação da pastagem, uma dosagem pequena, com um herbicida, não precisa ser as moléculas mais poderosas aí que a gente tem no mercado, mas aí vai eliminar essa praguinha dura, vai ficar alguma coisa para trás, vai, a gente vê essa aqui, ó, eu não sei o nome dela, mas ela vai, essa aqui ficou, e essa aqui depois, a gente vem com herbicida própria e vai fazendo a catação, tá certo? Isso aqui é fundamental para a gente eliminar essas plantas aqui e controlar essas invasoras. E também, se tiver ataque de lagarta, gente, tem que fazer o controle rapidão, porque aqui na Fazenda Saúde tem áreas que praticamente se acabaram por conta da lagarta, porque era uma lagartinha, esperou a chuva, a chuva não veio, e aí virou um lagartão e acabou com o passo. Então, a gente tem que eliminar, ok? Grande abraço, vamos fazer formação bem feita e vamos ter um bom resultado na Fazenda.